Tereza Cristina Family, sua amiga brasileira nos Estados Unidos. Hoje eu vou apresentar para vocês três dicas de como viajar para os Estados Unidos com pouco dinheiro, gastando pouco. Muitas pessoas pensam que precisa de uma fortuna para conhecer os Estados Unidos. Número 1. O seu destino. Que deve ser Miami. Miami que fica na Flórida. A sua passagem aérea é uma média de 600 dólares. Tem praias, a vegetação, o clima. É muito parecido com o Brasil. Os coqueiros, você vai achar que você está no Brasil. Mas é Estados Unidos. Miami, Flórida. O lugar mais barato dos Estados Unidos para você conhecer. Além do qual tem shopping centers. Você pode comprar muitas coisas baratas. Dica número 2. Os hotéis têm camas grandes. Uma ou duas. Por isso, é aconselhável que viajem acompanhados para dividir as despesas. A número 3 é procure no seu banco as opções de cartão com milhas ou pontos para que vocês possam pagar tanto os hotéis, a passagem com os pontos ou com as milhas. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que, como vocês veem, Estados Unidos, vale a pena visitar. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Gratidão! 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 Gratidão!